Scott Miller, um americano de 66 anos de idade, foi diagnosticado com câncer de próstata em 2021. O tumor adquiriu forma de metástase e se espalhou para os ossos, vesícula, bexiga e outros órgãos, configurando um estado terminal. Sua expectativa de vida era de apenas quatro meses. Miller, então, foi tratado durante seis meses através de uma tecnologia denominada de túnel térmico cerebral, TTT, na sigla em inglês, pelo médico brasileiro Dr. Mark Abreu, na Universidade Americana de Yale, e que consiste na indução de proteínas de shot térmico pelo aumento de temperatura de forma controlada pelo cérebro. Após o tratamento, Miller teve remissão completa dos tumores, apresentando uma condição como se nunca tivesse tido câncer. O paciente será agora acompanhado a cada seis meses durante apenas três anos. O médico especialista em termodinâmica cerebral afirmou, Um ponto muito importante é que, com esse tratamento, não só eliminamos o câncer, mas também a fonte do câncer. Temos a erradicação das células-tronco-cancerígenas e a neutralização das moléculas sinalizadoras, que são as moléculas que levam ao desenvolvimento e, depois, à recorrência do câncer. É a física na medicina. Música Música Música